Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, eu vou trazer pra vocês aqui o game desse amigão aqui, ó O Pirata Palito, galera Ele tá dizendo assim que ele tá procurando algum tesouro Beleza? Ó, gostei da tua luneta, hein? Muito bonito, amigão Encontramos uma ilha, galera Parece que temos uma ilha no horizonte Opa! É uma chegada triunfante, hein? Olha o jeito que ele chegou na ilha, galera Nossa O que é isso, amigão? É areia, galera Buspi um monte de areia, tem até O bichinho pegando ali Ah, galera, esse game aqui é no mesmo estilo do Palitex Não sei se vocês vão lembrar Quem não assistiu os vídeos do Palitex ainda, eu tô deixando um card aqui em cima, ó Mas a gente tinha que fazer uma série de escolhas Algumas vão dar certo, algumas vão dar errado Bom, pra começar A gente tem aqui, ó, os nativos, a floresta Ou o baú Eu acho que se a gente encontrar os nativos Vai dar errado Mas eu vou clicar mesmo assim Vamos ver Clique aqui Ah, eu peguei umas moedinhas ou uns tesouros, galera Morri Nossa Os índios atacaram ele, galera Você morreu, beleza Vou tentar de volta Aí agora a gente pode tentar as outras opções, entendeu? Então vamos pela floresta aqui, ó Ok Ó, eu acho que eu posso ir pela floresta Ele falou assim Morri É, não, acho que não deu, né, amigão? Já vimos aí que não deu certo, não E sobrou a última opção aqui, que é a opção do baú Clica aqui Tem uns diamantes ali pra mim, ó Clica aqui Tá, tô clicando É aqui no botão mesmo, né? Abre aí, amigão Ó, mais aqui Achou o que que ele achou ali? É um mapa, galera Já temos o mapa do tesouro Tá Ó, olha pra frente aí Chegamos aqui numa mureta Nós podemos explodir com TNT Usar catapulta, o canhão Ou escavar Vamos usar a TNT, né? Vai Vai lá, amigão Vai que vai dar certo Confia Tá, mas pera aí O que você tá fazendo? Deixa eu ver se eu entendi Não tá dando certo Morri Não, ele tava segurando a parte que explodia Mas é um espertão mesmo Outra opção que nós temos é a catapulta Vamos ver se dá pra usar essa, ó Se ele conseguir ser lançado ali por cima do muro Eu acho que vai ser uma boa Aonde você conseguiu essa catapulta? Eu quero saber Tirou do bolso, galera Ó, beleza Acho que vai dar certo, hein? Morri Não, não Ok, vamos tentar Nós temos o canhão O canhão acho que vai dar errado, galera Vamos tentar escavar Talvez ele passe por baixo Passar por baixo talvez não seja uma má ideia, né? Ó Ó, se eu não posso ir por cima Vamos tentar ir por baixo Vai, acredita, amigão Acredita que vai dar certo, hein? Ó lá, deu certo Pega já aqui os cristais, ó Boa, amigão Ok O que é isso aqui? Nossa moita Ó, eu cliquei aqui nesse coala Tá, mas daí? Gun, item Vamos usar gun aqui Nossa Coitado do coala, galera Tá, mas pera aí Ó, pega isso aqui Tem mais um aqui, ó Show, show, show Conseguimos, galera Tá dizendo que a barba dele evoluiu Nossa, isso aqui tudo é barba? Olha o tamanho da barba dele Ah, não Aqui já voltou ao normal Estamos aqui numa caverna Opa, tem uns morcegos ali Cuidado, cuidado Cuidado com os morcegos, amigão Eu tenho a opção de correr Brigar Esse aqui eu não sei o que é Imitar um pato Ou lançar pedras Vamos correr, galera Corre, corre, corre Não, não, não Não deu certo, não Os morcegos atacaram ele, ó Morri Pelo menos eu peguei um diamante, amigão Você morreu, mas eu peguei um diamante Pelo menos, ó Tá, vamos tentar lutar Como que você vai lutar com os morcegos? Não vai dar certo É lógico que ia dar ruim pra você, viu? Imitar um pato Como que isso vai dar certo? Vai Se abaixou Os bichinhos passaram por cima Legal, legal Pega o diamante, ó Conseguiu Boa Ó, chegamos aqui num carrinho Carrinho da mina, ó Kart Eu posso subir nele Eu vou continuar andando Lógico que eu vou subir, né? Ele ficou impressionado, ó Ó, pule Clica aqui pra pular E tente evitar as rochas Os morcegos E os obstáculos que vierem aí Pelo caminho, ok Tá, vamos lá, ó Aqui, ó Esse aqui pula, né? Beleza Ó, se vier alguma pedra eu pulo Ok Não Ah, tinha ali os morceguinhos, galera Eu acabei Eles me acertaram, mas beleza Ó, pega Ok Pulei Pula, pula, pula É fácil, galera Depois é Não, não é fácil, não Eu tenho três vidas, né? Já morri duas Vai Acredita Acredita Ó É o nosso pirata palitex, galera Acredita, vai Se eu morrer mais uma, eu tô fora Pula O problema é os morcegos Que eles são um pouco Opa, deu certo Consegui Eles são um pouco mais altos, né? Chegamos no final Quem que foi isso, né? Ele tá procurando quem que derrubou ele Ele caiu sozinho Ó, chegamos ao final aqui da caverna Ah, tem que ir lá pro vulcão pra chegar no tesouro, galera Tem esses bichinhos aqui pelo caminho, ok O que é esse amigão aqui? Será que ele vai ser amigo do pirata ou não? Escolha o seu caminho Continue andando, lute com ele ou pergunte Eu vou perguntar, né? Vamos pelo aqui, ó Ó, por favor, você pode me dar as chaves? A chave do quê? Do carro? Pega a chave, amigão Não, eu perdi a chave Ah, eu não sabia que tinha que clicar Eu não tava preparado Ih, ele ficou furioso agora com a gente Ah, desculpa, amigão Nossa, que violência é essa? Eu tenho que clicar, galera No botão Tá, vamos lá Vamos de volta Eu pedi a chave O cara simplesmente deu a chave, ó Beleza Agora clica Onde tem que clicar? É por aqui que vai aparecer o botão Ó, beleza Consegui GG, galera Consegui Tem diamantezinha aqui que eu posso ir pegando, ó Boa, boa, boa Ele vai me emprestar o carro bem de boa Gostei, amigão Tchau Final feliz Chegamos ao final feliz aqui Tá, beleza Dirige direito, hein, amigão O que será que ele viu pelo caminho? É uma ponte? É, não Tem que atravessar a ponte Mas não pode ser com o carro, né? Lógico Então agora nós podemos Ah, podemos fazer uma rampa Ou eu posso Eu não sei se aqui é sair do carro, né? Ou então passar pela ponte Vamos tentar fazer a rampa aqui, ó Usar isso aqui como rampa, ó Bora, bora, bora Deu certo, galera Oh, boa Eu achei que tinha tudo pra dar errado isso aqui Mas deu certo Ok, ok Chegamos aqui no vulcão Bora, bora, bora Ih, tem alguém aqui, ó Pra proteger aqui, ó Tá, beleza Eu posso aqui dar combustível Arma Refrigerante Cheeseburger As opções que geralmente são as mais ridículas As que dão certo, galera Então Eu vou usar o cheeseburger Vamos ver, ó Ó, vamos comer o cheeseburger Vamos ver se vai dar certo Tá, comeu o cheeseburger Ah, ele ficou forte Oh, boa, amigão Conseguimos já, ó Na primeira Pega aqui, ó Tem que ficar ligado nos diamantes, galera Agora conseguimos abrir o bão Aê, galera Conseguimos pegar todo o tesouro aqui, ó Dez diamantes Chegamos ao fim ou não? Tô curioso pra saber se isso aqui é o final, galera Upgrade de botes Ah, legal Eu posso ir pro mar Eu posso fazer um upgrade aqui no... No barco, né Vamos fazer um upgrade aqui, ó Ahn... Lâmpada O que é isso aqui? É os únicos que eu posso fazer Agora só tem 17 moedas Então não dá mais Ok, agora vamos voltar lá pro barco, então Por aqui, ó Beleza Defenda Tá, o que eu tenho que fazer? É uma batalha, é isso? Tá, vamos ver É isso, é uma batalha Que legal, galera No meio do jogo entrou uma batalha aqui de canhões, ó Cadê? Cadê? Dá pra clicar aqui, ó Toma 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 Consegui Pega aqui Aquelas joias que aparecem eu posso pegar Ah não, quem tá me atacando? Toma, 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 toma Pega isso aqui também, ó Não acaba a minha munição, né? Então dá pra ficar atirando assim, ó Direto GG 145 ali embaixo é a minha proteção? Consegui aqui Eu não sei se o meu barco tem um certo nível Que ele vai sendo destruído Talvez tenha Nossa, tem... Olha isso aqui, galera Esse aqui é o chefão, hein Ó, consegui destruir ele Cheguei ao final Boa, meu amigo Estamos afundando todos os barcos inimigos aqui, galera Aê, boa, meu amigo Chegamos ao final, galera Muito bom Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhem com seus amigos nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau